Galera, olha só, se liga nessa informação que eu estou trazendo pra você, principalmente pra você que é inadimplente. Essas informações não é com o intuito de deixar ninguém preocupado e muito menos deixar você desesperado. Mas pra que você possa trabalhar de alguma forma para estar quitando todas as dívidas que você tem com os seus respectivos credores, tá bom? Olha só, eu fiquei sabendo, pessoal, que existe um projeto de lei, preste atenção no que eu estou falando, existe um projeto de lei que busca a dejudicialização. O que é isso? Eu vou explicar pra vocês. Esse projeto de lei, chamado de Marco das Garantias, é um projeto de lei que, por exemplo, hoje, vamos supor que você está devendo aí 5 mil reais no Banco A. Não vou citar o nome de nenhum banco. Nos moldes, nos parâmetros atuais da nossa lei vigente, pra que os bancos possam executar essa dívida sem que você procure eles ou que eles te procurem pra você fazer uma renegociação, da seguinte forma, eles levam você até uma ação judicial e nessa ação judicial o juiz pode determinar que eles quebrem aí o teu saldo de conta corrente, podem pegar casa como garantia, dependendo de como foi que você fez esse empréstimo em questão. Por exemplo, tem muita gente que faz um empréstimo e coloca a casa como garantia, tem gente que faz empréstimo e coloca o carro como garantia, tem gente que faz empréstimo e coloca a moto como garantia e assim sucessivamente. E tem outro caso em que você pode, simplesmente, o banco pode executar a dívida diretamente na tua conta, descontando todos os meses o valor de teu salário. Então, esse projeto de lei visa, olha só, presta atenção mais uma vez, caso aprovado a dejudicialização, os bancos, eles não vão precisar mais te processar, eles não vão precisar mais abrir um processo judicial pra buscar um amparo na justiça, eles vão poder fazer isso ao seu bel prazer, tá? Ou seja, você deve o banco A, o banco A, neste exato momento que eu estou gravando o vídeo, eu estou gravando o vídeo hoje, dia 1º de outubro de 2023, domingo, tá? 20 horas da noite. Nesse exato momento, o banco A, ele tinha que ir à justiça e na justiça ganhar a causa contra você. E ali, o juiz, ele ia determinar como que você iria fazer pra pagar essa dívida. E os bancos, eles iriam trabalhar diretamente com a justiça. Porém, caso esse marco das garantias seja aprovado, e já foi aprovado, né, tem que passar agora pelo Senado, eles não vão precisar mais disso. Ou seja, se você deve o banco A, o banco A, ele vai ter total liberdade pra executar essa dívida, procurar uma conta sua em que você recebe teu salário e executar essa dívida, tirando todos os meses os valores dali, ou então, executando a... tomando a casa que você colocou como garantia, o carro que você colocou como garantia, a moto que você colocou como garantia, bom? Então, eu vou colocar na tela pra que a gente possa ler um pouquinho aqui sobre esse projeto que tramita aí no Senado, pra que você possa ficar por dentro. Afinal de contas, um dos objetivos do canal Investicard é sempre trazer informações pra todos vocês que estão nos assistindo, né? E eu não sei se vocês prestaram atenção, mas tem um tempo aqui que o meu canal é voltado mais a informações, sendo que muitos de vocês não são ligados à questão de informações. Então, eu, Iraldo Barbosa, estou comprometido em trazer informações pra vocês, pode ter certeza que nos meus momentos de folga do meu trabalho secular, eu tô aqui procurando informações pra trazer pra vocês em primeira mão, pra que você possa ficar por dentro. E olha só, pessoal, não tô passando a mão aqui na cabeça de quem na Adimplante, não. Só que pode ter acontecido algum problema, a pessoa ficou inadimplente, se enrolou com algumas dívidas e hoje, pra ela, mesmo ela querendo pagar, seja difícil, talvez tá devendo 3, 4, 5 bancos. E talvez ela tá pagando uns, os outros vão ter que esperar. Então, tem esses casos. É diferente de uma pessoa que não quer pagar de jeito nenhum, tá? Eu até entendo essa questão, que tem gente que faz empréstimo e se lasca, não quer pagar. Mas existem outros casos de pessoas que ficaram nessa situação, porque ficaram desempregadas no meio da pandemia, alguma coisa que aconteceu, a gente não pode julgar. E essas pessoas, hoje, elas estão se arrastando aí pra pagar essas dívidas como podem, tá? E é por essas pessoas que eu tô trazendo essas informações. Vamos lá, na tela. O plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira, sim, o marco legal das garantias de empréstimo, a PL 4.188-2021, que agora volta para a Câmara dos Deputados. Durante a votação, o relator do projeto, senador Weverton, PDT do Maranhão, preferiu retirar o capítulo do texto que trata da execução extrajudicial de títulos executivos. O tema será incluído em outro projeto de lei, ou seja, o marco das garantias reformula as normas que regulamentam as garantias de empréstimos com o objetivo de diminuir o risco de inadimplência do devedor, e assim reduzir o custo do crédito. A regulamentação da dejudicialização era o principal núcleo do projeto. Com ela, isso seria possível. Atualmente, os credores precisam ir à justiça para cobrar os bens dados como garantia em caso de inadimplência, e a execução são os bens imóveis. O projeto estenderia para os bens imóveis, como veículos, a possibilidade de cobrança extrajudicial em caso de inadimplência. Os títulos executivos judiciais ou extrajudiciais previamente protestados poderiam, a critério exclusivo do credor, ser executados diretamente no cartório sem necessidade de ação judicial. O senador Everton ressaltou que ainda não impediria a busca da justiça em último caso, mas ajudaria a evitar sobrecarga. O povo brasileiro não aguenta mais tanta burocracia em problemas fúteis e pequenos, que poderiam ser resolvidos entre as partes. Criaria mais uma instância para resolver coisas rápidas e dar mais tempo para que os juízes possam trabalhar, principalmente intelectualmente, nos processos que valem a pena. Caso você, no processo de dejudicialização, não resolva o seu problema, qualquer parte pode judicializar. E aí começa todo um trâmite, mais um juiz desocupado e focado no que interessa de verdade dentro do seu acervo. É disso que se trata. A resistência é a partir do senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, autor de um destaque para retirar do projeto o capítulo que trata da execução extrajudicial. Para ele, o tema ainda não estaria maduro para aprovação pelo Senado. Eu não acho errado. A dejudicialização, acho certo. Eu só acho que vamos poder discutir melhor os termos e conseguir segurança jurídica quanto à proteção de dados e outras questões acerca das execuções por cartório. Como advogado, já perdi tempo executando no juízo e isso sobrecarrega os magistrados. Pode ser uma composição extrajudicial mais célebre. Eu concordo. Minha única discordância era no afogadilho. O projeto em que será feita a discussão sobre a dejudicialização será o PL 6.204-2019 da senadora Soraya Tronique, do Mato Grosso, que recentemente anunciou sua filiação ao Podemos. A proposta tem como relator o senador Marcos Rogério, do PL de Roraima. Ele ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, pessoal, vou ler só até aqui, tá ok? Então, nós estamos passando por esse momento em que tantas notícias ruins para o lado dessas pessoas que estão querendo quitar suas dívidas, mas que não conseguem. E, pelo que eu estou vendo aí, os caras estão cercando o cerco para todos os lados contra os inadimplentes. Mais uma vez, eu repito. Não julgue, cara. Não julgue. Eu sei, sei que teve gente que foi lá no C6 Bank, pegou 70 mil reais para o C6 Bank, disponibilizou para essa pessoa, pegou. Não está nem aí, tá? E eu quero deixar bem claro para você, olha só, que se caso essa PL seja aprovada, até mesmo você que já teve a dívida caducada, olha só, você que teve a dívida caducada, que já tem mais de cinco anos, que eles não podem mais colocar ali no sistema de proteção ao crédito, os bancos, as instituições financeiras vão poder executar sem precisar ir na justiça, vão poder fazer tudo ali no cartório. Então, assim, tem muito neguinho hoje rindo dos outros que estão inadimplentes, porque ele se tornou inadimplente há cinco anos atrás e ele acha que ele está de boa, porque ele ficou inadimplente e a dívida já caducou. Então, a dívida já caducou. Mas, assim, elas não aparecem no Serasa, no SPC, no COD, mas isso não significa dizer que você não está devendo a instituição. Você ainda deve. E por você dever, caso essa PL seja aprovada, eles podem ir atrás desse valor aí, executando de qualquer forma que seja. Seja através de imóveis, seja através de automóveis, através de desconto, de valores em conta. Nós estamos passando por isso nesse momento em nosso país. Então, abra o teu olho, tá bom? Então, fique atento aí. Qualquer informação, a gente vai trazer mais informações para vocês. Eu vou deixar o link da matéria lá do site do Senado aqui embaixo, na descrição, caso você queira dar uma analisada, porque tem muita coisa ali para ler. Eu li só um pedaço, tá, gente? Mas você dá uma olhada ali, porque qualquer coisa aí, depois eu faço um outro vídeo, tá bom? Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, ó. Beijo, fui! Tchau, tchau, tchau!